O Nintendo Wii é um videogame revolucionário na história do universo gamer, um console que por um período pareceu que até mudaria o modo em que jogamos videogame, parecia que não utilizaríamos mais joysticks. O console tinha como seu maior trunfo um controle com sensores de movimento, chamado Wii Remote, e jogos que deram outro significado àquilo que chamamos de interatividade. Porém, antes da Nintendo chegar até esse console revolucionário, a empresa bateu muita cabeça e amargou dois fracassos consecutivos. É, a gente pode dizer que foram fracassos sim, pelo menos em vendas. Essa é exatamente a história que vamos descobrir juntos no vídeo de hoje. Como a Nintendo saiu do seu posto de líder de mercado, foi parar atrás de Sony e Microsoft, e finalmente deu a volta por cima e regressou ao seu topo. Só que pra gente entender melhor tudo isso, é preciso voltar até o ano de 1994. Isso porque, na chamada quinta geração de videogames, a indústria mudou totalmente com a chegada desse bicho aqui, o primeiro Playstation. Algo que ganha ainda mais força, quando sabemos que a Nintendo jamais havia perdido a sua liderança de mercado nos consoles, durante as gerações anteriores. Desde o lançamento do NES, ou Famicom que está aqui na minha mão, em 1983, a Nintendo reinou absoluta, e nunca se sentiu ameaçada por nenhuma rival. Lembrando que na terceira e quarta geração, a Nintendo possuía exclusividade de basicamente todas as grandes soft houses do mercado, como Capcom, Konami e Squaresoft, e assim vai um monte de outras soft houses. Durante esse período, ela nadava de braçada, muitos estúdios tinham que dançar conforme a música tocada. Isso claro, se quisessem continuar publicando seus jogos em sistemas de sucesso, como Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy. Ou seja, as soft houses tinham que se submeter a certos acordos, como a exclusividade dos jogos nos aparelhos da Nintendo, a limitação de cópias, já que só se poderia usar cartuchos fornecidos por ela própria, além de muitas outras coisas, que dariam um vídeo falando só sobre como funcionava os contratos de exclusividade da Big N. Na quinta geração, a Sony com seu Playstation mudou tudo, oferecendo uma proposta totalmente diferente da Nintendo, onde colocavam a margem de lucro lá embaixo, e até superavam o valor de repasse que os estúdios tinham direito. Para completar, a Nintendo, além de não abrir mão de sua antiga divisão de lucros, ali, em plena era digital, com a popularização do CD, a Nintendo continuava a publicar jogos em cartucho, em seu console de quinta geração, o Nintendo 64. E é bom lembrar que o Nintendo 64 tinha o hardware mais poderoso que o do Playstation, só para não esquecer, tá? Com isso, os estúdios também pagavam pela utilização dos cartuchos. Por quê? Porque só a Nintendo fabricava esses cartuchos. A Sony aproveitou essa postura da Nintendo, e entrou com os dois pés na porta, realizando diversos e generosos acordos com as principais soft houses do mercado, e firmando uma inacreditável parceria de exclusividade com a poderosa Squaresoft, dona de franquias que fizeram muito sucesso nos consoles da Nintendo, como a série Final Fantasy e Chrono Trigger. Lembrando que a Squaresoft só publicava jogos para a Nintendo, durante todo esse período de terceira e quarta geração. E mesmo que a Capcom e a Konami continuassem dando suporte ao Nintendo 64, os jogos das empresas terceiras jamais atingiam a qualidade dos games feitos pela própria Nintendo. Isso porque as outras soft houses não dedicavam tempo e atenção necessária para produzir os jogos nos cartuchos, já que tinha uma plataforma rival, muito mais lucrativa, e que oferecia uma mídia que possuía dez vezes mais capacidade de armazenamento. Resumindo, o Nintendo 64 vendeu menos da metade do Playstation 1, e pela primeira vez na história, a Nintendo se viu na situação de correr atrás de um prejuízo. A sexta geração de consoles foi ainda mais desastrosa para a Nintendo, pois dessa vez, outra grande gigante entrou no mercado de games, a Microsoft, com esse monstro aqui, o que a gente chama hoje de Xbox clássico, um videogame poderosíssimo, que mais parecia um mega computador disfarçado de videogame. Coincidentemente, a estratégia utilizada pela Nintendo, para essa nova geração, foi apostar justamente em seu poder tecnológico, lançando assim o Gamecube, que de fato é mais poderoso que o hardware do Playstation 2, e mostrou isso com o remake do primeiro Resident Evil. Gamecube que finalmente possuía uma mídia digital, mas não era um CD comum. Na verdade, era um mini DVD, confeccionado pela própria Nintendo, para não pagar royalties para a Sony, já que a concorrente, era uma das empresas desenvolvedoras da mídia CD. E também da de DVD, né? No entanto, agora com menos apoio das soft houses terceiras, e se colocando num afastamento natural das outras empresas, o Gamecube, assim como o Nintendo 64, teve que viver praticamente dos jogos exclusivos, feito pela própria Nintendo. E para quem achava que o primeiro Playstation, tinha feito muito sucesso, nem poderia imaginar onde esse bicho aqui, o Playstation 2, poderia chegar. Pois é, esse console aqui que está na minha mão, ganhou um apelido bem carinhoso no mercado. Rolo compressor! Já que simplesmente não havia qualquer disputa entre seus concorrentes na época. Só para você ter uma ideia, hoje as vendas finais de cada console, que fez parte da sexta geração, trazem o Playstation 2 na liderança isolada, com mais de 150 milhões de unidades vendidas, seguidas pelo Xbox, depois pelo Gamecube, ambas bem próximas, ali na casa dos 20 milhões e pouco de unidades vendidas. O Playstation 2 é até hoje, o videogame mais vendido de todos os tempos. Outra empresa concorrente da época, a Sega, que abriu a geração com seu Dreamcast, encerrou a produção de consoles naquela mesma geração, depois de vários percalços. Mas isso é assunto para outro vídeo, né? Ou seja, a Sony naquele momento, realmente mudou a cara da indústria dos jogos eletrônicos. E algo precisava ser feito pelas empresas rivais. Outra mudança aconteceu com a chegada da sétima geração. As TVs de LCD começaram a dominar o mercado, e as resoluções HD e Full HD, se tornaram padrão. Até mesmo as transmissões de canais abertos da TV, aderiram a esse novo formato. De modo que tanto Sony, quanto Microsoft, preparassem seus próximos consoles, para que já rodassem nessas resoluções. Ou seja, era esperado que dessa vez, todas as empresas do mercado, focassem no poder gráfico de suas máquinas, e no investimento de jogos, entre aspas, cinematográficos. No entanto, como dessa vez, a Nintendo não poderia nem pensar em errar, pois na época, as contas da Big N não estavam muito bem. Digamos assim, se é que vocês me entendem. Ela sofria perigo real de falir. Isso mesmo que você ouviu, viu? Mas aí você vai me perguntar, e sou uma empresa do tamanho da Nintendo? Como pode falar assim, da noite para o dia? Primeiro que a Nintendo é uma empresa de videogames, enquanto as outras principais concorrentes da época, e até de hoje também, tem vários outros braços, além dos videogames. E segundo, que poucos setores, são tão cruéis, quanto o mercado de videogames. O valor investido de um jogo, por exemplo, é altíssimo. Muitas empresas investem tudo o que tem em um jogo, e se o projeto não dá certo, pode ter gastos que superam, e muito, o valor total de uma soft house. Imagine então, se for um hardware. Um videogame, se der errado então, a Nintendo então decidiu novamente fazer diferente, e apostar em algo completamente inusitado. Por volta de 2002, o designer Shigeru Miyamoto, uma das pessoas mais influentes e inteligentes da Nintendo, mas não só da Nintendo, da indústria em geral. Para você que não conhece, ele é o criador das franquias como Super Mario e Legend of Zelda. Ele disse numa entrevista, que a equipe interna de desenvolvimento, não teria mais nenhum interesse, em competir pelo poderio de hardware na próxima geração. E que em vez disso, iriam priorizar novos conceitos de jogabilidade. Aliás, Miyamoto também comentou nessa época, que o jogo Dance Dance Revolution, era uma das principais inspirações da equipe, para o próximo console da Nintendo. Nesse mesmo período, um dos mais antigos e longevos presidentes da Nintendo, o maléfico, Hiroshi Yamauchi, decidiu se aposentar. Ele estava na empresa desde 1950, quando assumiu o lugar do seu avô. Em seu lugar, entrou o amado Satoru Iwata, que rapidamente percebeu, que a Nintendo não estava acompanhando, as tendências da indústria. Sobretudo nos jogos online. Iwata viu que a empresa, também estava muito distante dos estúdios terceiros, e decidiu criar meios, para se reaproximar deles. A primeira experiência aconteceu com o Nintendo DS, que trazia duas telas, e uma delas sensível ao toque. Um verdadeiro marco nos consoles portáteis. Não demorou muito, o Nintendo DS explodiu. Vendeu como água. E como era esperado pelo presidente, várias third parties, fizeram questão de lançar jogos no portátil. E é claro, Iwata foi muito mais aberto. Deixando de lado aquela política de exclusividade do presidente anterior. Só para você ter noção, a Activision preparou um Call of Duty para o DS. Tamanho que era o respeito que o videogame tinha. Tanto que até hoje, o DS é ao lado do Playstation 2, os consoles mais vendidos da história. Esse sucesso então serviu também, para que a Nintendo, pensasse em como lançaria seu próximo console. Onde focariam numa tecnologia inovadora e moderna. Que ninguém tinha visto antes. Bem como era o Nintendo DS. Foi também em 2002, que a Nintendo começou a trabalhar com a Gyration Inc. Uma empresa que tinha desenvolvido várias patentes, relacionados a detecção de movimentos. Que desenvolveu protótipos de vários controles, que queriam patentear e licenciar. A Nintendo então pegou uma dessas ideias, e criou um controle focado em sensores de movimento. Completamente fora do padrão dos joysticks de videogame. Parecendo mais com um controle remoto de TV. Que no futuro, daria o nome de Wii Remote. Joystick que acompanhava também outro controlador. Focado na câmera do jogo. O Nunchuck. Extremamente focado, o Wii Remote. Nome que viria a ser adotado, digamos assim. Permitia controlar os games, que eram exclusivamente focados na proposta, de sensores de movimento. E também se transformava num joystick comum. Assim o jogador poderia aproveitar os games, no estilo mais clássico. Por sinal, a união dos dois, o Nunchuck e o Emote, casou como uma luva, para alguns jogos em plataforma de área mais aberta. Mais do que isso, em jogos como Mario Kart, por exemplo, a Nintendo adaptou uma espécie de volante, chamada de Wii Well. Onde o jogador encaixava o Emote nele, e simulava a direção no ar. Algo que eu me lembro na época, era bem surreal. Nessa fase de desenvolvimento, o Wii tinha o codinome de Revolution. Sendo anunciado assim, numa coletiva de imprensa. Da pré-E3 de 2004, e na E3 de 2006, que foram revelar o verdadeiro nome do console. Uma curiosidade pra você, é que o Wii é uma variação de Wii, nós em inglês. Essa foi a explicação do próprio presidente da Nintendo, que dizia, o Wii soa como nós em inglês. Enfatizando que o console é para todos. O Wii pode ser facilmente lembrado por pessoas no mundo todo. Não importa o idioma que falam. Ninguém faria confusão. Não há necessidade de abreviar. É apenas Wii. A Nintendo pensava na interação dos jogadores. Tanto que pela primeira vez, um console da Nintendo, não veio no lançamento com o jogo do Mario. Mas sim com o Wii Sports. Que como o próprio nome diz, é um jogo que traz várias modalidades de esportes, para serem realizadas com o emote. E como a Nintendo dedicou toda a atenção, e grande parte do hardware para isso, não pôde transformar o seu console, em um videogame poderoso. Aliás, quase não mexeram nele em nada nesse sentido. Há quem diga que o Wii, é apenas uma versão melhorada do GameCube. Que era poderoso na geração anterior. Mas nessa atual de gráficos Full HD, ficava muito atrás dos demais. E é isso mesmo que você está pensando. O Nintendo Wii não possui sequer uma resolução HD. O software do Wii, suporta no máximo uma saída 480p. Sendo recomendado assim para TVs de tubo. Durante toda a divulgação de marketing, a Nintendo focava basicamente, em falar de como seu console seria diferente, de tudo que haviam lançado. Mas assim que exibiam na tela algum jogo, e colocavam alguém jogando, os coxícios e risos amarelos, tomavam conta da plateia. Que provavelmente era formada de jogadores, de Playstation 3 e Xbox 360. Que ficavam babando com anúncios, de jogos graficamente nunca vistos até então. Já que o salto gráfico, da sexta geração para a sétima, foi talvez o maior salto até hoje. O ápice do momento mais constrangedor, da história do Wii, aconteceu na E3 de 2008. Quando o console já estava solidificado no mercado. A Nintendo apresentava então, o game Wii Music. Para isso, um time de desenvolvedores de peso, incluindo Miyamoto, subiram o palco como uma espécie de banda, com o emotes na mão. Para apresentar qual seria a maneira correta, de experimentar esse tal jogo. Com um monte de tiozinhos japoneses, no palco dançando, e se mexendo igual a bandinha do Chaves. Além deles tocarem instrumentos imaginários, a reação da plateia, antes, durante e depois da apresentação, foi um silêncio total. Como nunca se viu em nenhuma edição da E3. Era inacreditável. Mas como diz o velho e conhecido refrão. Quem ri por último, ri melhor. As piadas que o Nintendo Wii recebia, não paravam. Uma enxurrada de memes, com imagens que colocavam o Wii, como o console da terceira idade. O console do vovô e da vovó. Como alguém deixaria de jogar um Chartered, ou Gears of War, para curtir uma partida emocionante de Wii Sports. Bem, a resposta foi bem clara. O público casual. Não, na verdade, o preço também influenciou. Principalmente, porque a Sony, colocou a versão de 80 GB, do seu Playstation 3, pelo inacreditável valor, de 600 dólares. Isso mesmo. Com o presidente da Sony, dizendo no palco, que os jogadores, teriam que conseguir um segundo emprego, para comprar o console. Olha só que absurdo. O Xbox 360, havia sido lançado, um ano antes do console da Sony. No final de 2005. E custava 400 dólares, na versão que acompanhava um HD. E a versão arcade, sem HD, custava 300 dólares. O console da Microsoft, liderou por anos a geração. Muito por causa do valor. E dos vários jogos, que saíram na plataforma. Já que era bem mais fácil, programar no console. Que já tinha um hardware e software, semelhante ao Windows. Enquanto a Sony, trouxe o chamado processador Cell. E uma arquitetura, bem atípica, daquela que a gente vê nos PCs. Muitos jogos, aliás, eram feitos, portados para o Xbox 360. E depois, portados para o PS3. Numa versão, meio que piorada, digamos assim. Em meio a toda essa troca de farpas, o Nintendo Wii, surgiu em 2006. Custando apenas, 250 dólares, na sua versão branca. E 200 dólares, na sua versão preta. Ambos acompanhando, o jogo e esportes. Ou seja, o Playstation 3, custava, três vezes mais que o Wii. E trazia pouquíssimos jogos, na sua biblioteca, até aquele momento. O típico movimento, que transformou automaticamente, o Wii, no segundo console, de todo mundo. Onde o público, se dividiu, comprando Playstation 3, e Xbox 360. Mas todos, tinham como segunda opção, o Nintendo Wii. Sem falar, na imensa migração, do público casual, que compraram o console, para fazer exercícios, ou mesmo, testar a tecnologia. O Nintendo Wii, começou trazendo, poucos jogos, na sua biblioteca. Mas ao ponto, que as vendas do console, aumentaram. Novos jogos, iam surgindo, na plataforma. Por sinal, um dos melhores, e mais criativos jogos, da série principal, do Mario, foi lançado, para o Wii. Super Mario Galaxy, 1 e 2. É um jogo, que subverte o conceito, do gênero de plataforma. Brinca com a gravidade, coloca Mario, explorando dezenas, de planetóides. É uma ideia, simplesmente genial. Que foi executada, com perfeição. Por casar, como uma luva, no controle, o emote. The Legend of Zelda, também ganhou, o seu exemplar. Com Skyward Sword, que usava, as mecânicas de movimento, de um jeito, que jamais havia sido feito. No jogo, você explora o mundo, resolve puzzles, e até batalha, contra inimigos, utilizando o emote. Sem contar, a febre, que tomou conta, do mundo todo, chamado Just Dance. O game, da Ubisoft, que permitia o jogador, dançar canções famosas, de artistas reais, exatamente no estilo, citado, Dance Dance Revolution. Just Dance, demandava, uma movimentação precisa, para pontuar melhor, e aquele, que não seguisse, os passos corretamente, seria o perdedor. Simples, e ao mesmo tempo, viciante. A SEGA, também lançou, jogos incríveis, como o lindíssimo, Sonic Colors, que usou bem, as funções do emote, para fazer, o ouriço azul, disparar em velocidade. Ou junto, com a Platinum Games, no violento, Mad World, um jogo, que tinha uma estética, semelhante, do filme, Sin City, em que quando o jogador, cortava o inimigo, o sangue vermelho, jorrava na tela. Foram vários jogos, que abrigaram a biblioteca do Wii, com os estúdios terceiros, voltando a frequentar, a casa do Mario. Mesmo com versões, mais simples, de seus jogos. Durante toda a sua vida, o Nintendo Wii, rendeu diversos periféricos, e a de ons, que ajudaram a dar, novas experiências, a esses sensores de movimento. Além de trazerem também, um controle mais tradicional, chamado, de Classic Controller. Esse aqui, olha só que bonitinho. Com D-Pad, e dois analógicos, e quatro botões. Outra coisa, que eu não sei, por que que fizeram, mas foi aquele tal, de Wii Balance Board. Que foi lançado, junto com esse jogo aqui, Wii Fit. Onde ambos, focavam em exercícios, aeróbicos, e em dança. Possuindo várias coisas, para a saúde, como por exemplo, sensores de pressão. Também ligado, nessa qualidade de vida, do usuário, Satoru Uata, pensou que o jogador, estava fazendo, diversos exercícios, no console. E deveria acompanhar, também, a sua respiração, e ritmo cardíaco. Pensando nisso, fizeram um sensor, de vitalidade, do Nintendo Wii. Que era capaz, de medir o pulso, e outras condições. No entanto, o dispositivo, nunca foi lançado, oficialmente, para o grande público. Servindo mesmo, de testes internos. Já que, parte da tecnologia, foi utilizada, depois, em outros sistemas. O Nintendo Wii, também teve seu modelo, redesenhado, de um custo, mais reduzido. Que foi batizado, de Family Edition. Que removia, a retrocompatibilidade, com o Nintendo Gamecube. E também, outros recursos menores. Enquanto, o modelo tradicional, custava 200 dólares. Essa edição, era vendida, por 150 dólares. Saindo, em agosto, de 2011. Já, no final da vida, do Wii. Além dele, a Nintendo, também lançou, o Wii Mini. Que além, de também, remover as funcionalidades, do Gamecube. Tirava também, a placa do Wii Fit. E também, o slot de cartão SD. Essa edição especial, saiu em 2012. Quando, a Nintendo, já havia lançado, o sucessor do Wii. O Nintendo, do Wii U. E como ele, também, não possuía, a potência, dos demais concorrentes, de mercado. Tiveram, que inovar, de outras maneiras. Começando, pelo chamado, menu Wii. Que trazia, diferentes canais, de acesso, e todas as funcionalidades, do console. O videogame, trazia atalhos, como o Disc Channel. Que dava acesso, a títulos do Gamecube, a partir do leitor, do console. O canal Mi. Que permitia, avatares, chamados Mi. O Photo Channel. Usado, para visualizar, e editar fotos, armazenadas, num cartão SD. O Wii Shop Channel. Para comprar, novos jogos, e aplicativos. Além do Internet Channel, e seus navegadores. O Wii, também, suportava, a conectividade, sem fio, com o Nintendo DS. Sem precisar, comprar, nenhum acessório adicional. Esse pareamento, permitia, que o jogador, usasse o microfone, e a tela, sensível ao toque, do Nintendo DS. Como entrada, nos jogos, do Wii. O primeiro jogo, que utilizou o recurso, Nintendo DS, Wii, foi, Pokémon Battle Revolution. Falando em Pokémon, os jogadores, com os games, Pokémon Diamond, ou Pearl, do Nintendo DS, podiam batalhar, no Nintendo Wii, utilizando o DS, como controle. O Nintendo Wii, teve a seu dispor, aplicativos, e streamings, que ajudaram os usuários, numa época, em que quase, não existia, Smart TVs. O sistema, já trazia, uma boa variedade, desses aplicativos, de streaming. Como Netflix, Hulu, YouTube, Amazon Prime Video, e até a Crunchyroll. O lançamento, do Nintendo Wii, acabou sendo, excelente, e surpreendente, dentro da indústria. Só para você, ter uma ideia, com cerca, de um ano de mercado, o console, já havia vendido, quase 18 milhões, de unidades. Ou seja, 6 milhões, a mais, que o Nintendo Gamecube. Isso, em todo, seu tempo de vida. Dois anos depois, e o Ata, anunciou, na Gamers Developers Conference, que o Wii, já tinha passado, das 50 milhões, de unidades vendidas. No final de 2009, veio o anúncio, que colocou, de uma vez por todas, a Nintendo, como a gigante, que sempre foi. A companhia, anunciou, que o Nintendo DS, já tinha vendido, 125 milhões, de unidades. E o Nintendo Wii, 67 milhões. Liderando assim, tanto os portáteis, como os consoles, caseiros, na sétima geração. Tanto que, no ano de 2010, a Sony, e a Microsoft, lançaram, respectivamente, o Playstation Movie, e o Kinect, que também apostavam, nos sensores de movimento. E eram, claramente, inspirados, no que a Nintendo, havia feito. As vendas do Wii, tiveram uma pequena baixa, nesse período. Porém, por volta de 2013, o Wii, já havia passado, da incrível marca, de 100 milhões, de unidades vendidas. E estava, muito longe, das demais concorrentes, para ser alcançado. O Nintendo Wii, foi descontinuado, em 2013. E em 2016, a Nintendo, divulgou, o que seriam, os números finais, do console. Totalizando, 101 milhões, e 630 mil unidades. Vendidas, no mundo todo, e se tornando, o quarto console, mais vendido, de todos os tempos. E o console caseiro, da Nintendo, mais vendido, da história. Pelo menos, até aquele momento. Pois o Nintendo Switch, caminha para passar, esse número em breve. O Nintendo, foi um sucesso, inesperado, da Nintendo. Seguindo por um caminho, totalmente diferente, das demais concorrentes. E que deu muito certo. Mas se não desse certo, também, com certeza, era o fim da empresa. Esse é mais um capítulo, da história da Nintendo. Mas eu quero saber, de você, qual a sua história, com o Nintendo Wii? Você gosta? Você não gosta? Porque ele é 880, né? Ou você gosta, ou você odeia. Eu estou muito curioso, me fala aí nos comentários. E se você quiser, ganhar um coração meu, diz aí nos comentários, qual o jogo de Wii, que você mais gosta, ou que mais odeia. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens, que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber um pouco mais, da minha vida aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba VitoriSui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.